Terra e os céus, glorifica o seu santo nome Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus Aleluia, exaltamos o Senhor nessa noite O nosso Pai, aquele que nos salvou, que nos resgatou do império das trevas Para um reino maravilhoso de luz Senhor, nós te louvamos nessa noite, Pai Dedicamos esse culto ao Senhor E abrimos o nosso coração Para que a sua palavra venha e faça efeito nas nossas vidas Eu oro, Pai, por cada um que está aqui Por aqueles que estão nos assistindo online Senhor, eu declaro sobre os meus irmãos Pleno entendimento Em nome de Jesus Que nós possamos entender quem nós somos E o que nós podemos no Senhor E a capacidade que nós temos de serem influenciadores dessa geração Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém, amém Boa noite, queridos Graças e paz Podem sentar Obrigada Obrigada Amém, amém Amém, amém Eu queria começar Olha que interessante Olha que interessante Ele queria estudar a reação das borboletas a estímulos Então, ele colocou as borboletas em um lugar Borboletas macho e fêmea E as borboletas, queridos Eu não sei se vocês já ouviram alguma coisa sobre isso Mas as borboletas, elas são estimuladas Os machos, eles são estimulados Pelo olfato E também pelo que eles veem E muitas vezes, por causa do vento O olfato deles fica prejudicado Então, eles são influenciados no seu comportamento Em relação às borboletas fêmeas Por aquilo que eles veem Então, esse biólogo colocou as borboletas ali naquele lugar Macho e fêmea E ele resolveu recortar modelos de borboleta Então, ele pegou e ele mesmo fez algumas borboletas E ele coloriu de forma exagerada Ao invés de usar a delicadeza dessa imagem Daquilo, daquela espécie Ele fez um modelo exagerado No tamanho, nas proporções, nas cores E colocou algumas borboletas de papelão Coloridas Ali naquele lugar que estavam as borboletas macho e fêmea E sabe o que aconteceu? Aquelas borboletas macho Quando viram aquela borboleta Eles Eu ia falar, correram Não, eles voaram Eles voaram em direção àquela borboleta falsa Só que eles voaram, gente Para fazer a famosa dança do acasalamento E eles desprezaram as borboletas fêmeas Que eram semelhantes a eles Que eram da sua mesma espécie As mesmas cores Eles Eles rejeitaram aquelas borboletas E se aproximaram E ficaram encantados Com aquela borboleta grande Desproporcional e super colorida E eles ficaram tão encantados Por aquela borboleta Que eles Ficou aquela briga E eles ficaram tão em cima daquela borboleta de papel Que nem conseguia mais se ver Aquela borboleta De tantos borboletas macho Que tinham ali Tampando aquela borboleta Falsa E aí Aqueles machos Que não conseguiram Se aproximar Das borboletas falsas Então eles desistiram E foram Até as borboletas fêmeas Que estavam ali solitárias E aguardando As borboletas macho E a conclusão Desse estudo Ou o que esse biólogo Cientista queria provar É uma teoria Em relação A um super estímulo Que quando Não só insetos E eles foram fazendo Esse estudo Com insetos Com animais Para comprovar Que o super estímulo Qual era o super estímulo ali Gente Era uma borboleta Maior do que a normal Mais colorida Ela era diferente E era aquilo Era desproporcional Era fora Daquele padrão Da espécie E eles chegaram A conclusão Que o super estímulo Ele é capaz De confundir Não só animais Mas os seres humanos De tal forma Que nós Vou trazer assim Para nós Aqui para o nosso contexto De tal forma Que isso é capaz Um super estímulo É capaz De mudar O comportamento As decisões A forma De se pensar De se enxergar E de escolhas E o que a pornografia Ela faz A pornografia Ela é um super estímulo Que bombardeia O cérebro E faz com que Muitas Enzimas Muitas coisas São liberadas Ali no seu corpo Querido No corpo da pessoa Que assiste Que acessa No cérebro E aquilo Cria Caminhos Então A pornografia É um super estímulo Que ela vai mudar A percepção As escolhas O comportamento A capacidade De decisão Das pessoas Quer dizer Querido Que hoje Como nós estamos Aqui na escola De pais Nós vamos dar Um foco Para crianças Adolescentes E jovens Mas isso também Serve para qualquer Pessoa Que acessa Ou acessou A pornografia Em algum dia Uma pessoa Que acessa Esse conteúdo Isso muda A percepção Dela Muda as escolhas Estimula Comportamentos E é isso Que nós vamos falar Hoje nessa noite Eu queria dizer Para você Que a Bíblia Ela fala A respeito De pornografia A Bíblia Ela fala Sobre tudo Queridos Deus Ele nos ensina Sobre tudo Na sua palavra Se você Puder abrir A sua Bíblia Em Gálatas No capítulo 5 Versículo 19 Nós podemos ler Que Apóstolo Paulo Ele explicando Aqui Queridos A respeito Do fruto Do espírito Das obras Da carne O apóstolo Paulo Ele está Nos ensinando O que é Desejo Da nossa Carne Do nosso corpo Um desejo Carnal E o que é Que nós precisamos Fazer Em relação A isso O apóstolo Paulo Também fala Nesse texto Em relação Ao fruto Do espírito Que é O resultado Do novo Nascimento Todo aquele Que recebe Jesus Como seu senhor E salvador Com essa Confissão Aquela pessoa Querido Ela recebe Também O fruto Ou O resultado Do espírito Habitando nela Que é O fruto Do espírito Mas aqui Nós vamos Tratar A respeito Das obras Da carne O apóstolo Paulo Fala A partir Do versículo 19 Desculpa Ele fala Ora As obras Da carne São conhecidas E são Prostituição Impureza Lascivia Idolatria Feitiçarias Inimizades Porfias Ciúmes Iras Discórdias Dissensões Facções Invejas Bebedices Glutonarias E coisas Semelhantes A essas A respeito Das quais Eu vos declaro Como já Outrora Vos preveni Que não Herdarão O reino De Deus Os que Tais coisas Praticam É sério Ou não é Esse texto É sério E é interessante Porque o apóstolo Paulo Ele começa Falando a respeito Das obras Da carne Ou seja Os desejos Da nossa carne Ele começa Falando justamente As três primeiras Palavras Que ele usa Para trazer Esse tipo De padrão De comportamento De desejo O apóstolo Paulo traz Três Palavras Que retratam Ou refletem Questões Voltadas Para Questões Sexuais E ele Começa Quando ele Fala Por exemplo Ele começa Falando a respeito De Nessa versão É prostituição Mas tem versões Que chamam Imoralidade Sexual Tem outras Versões Que chamam De impureza E o apóstolo Paulo Quando ele Traz Essa palavra Essa palavra Querida No grego Ela é Porneia Que é justamente A palavra Que dá origem A palavra Pornografia Então a palavra A pornografia Ela está Aqui na nossa Bíblia E o apóstolo Paulo Ele traz Aqueles que Tais coisas Praticam Não herdarão O reino De Deus E essa palavra Que ele diz Ela está falando Sobre Atividades Sexuais Fora do Casamento E a palavra Pornografia Ela Que vem Dessa Origem Da palavra Porneia Ela se refere A Alguém que vê Fotos Lê textos Aqueles textos De romance Que tem aquele Aquele tom Bem Picante Tem pessoas Que acham Que isso Não é Pornografia Mas A pornografia Ela é Vista Ou definida Por aquilo Que desperta Em você Aquilo Que gera Em você Filmes Séries E Então Tudo isso Pode gerar Um comportamento Desejos Então As pessoas Que acessam Esse tipo De conteúdo Elas estão Cometendo Pornografia Ou Prostituição Mental A palavra Impureza Que é a palavra Seguinte Ela fala A respeito De pensamentos Impuros O apóstolo Paulo Aqui ele está Sugerindo Queridos Ele está Dizendo Nos explicando Usando essa palavra Que a impureza Começa Nos pensamentos Começa Na mente E a palavra Lascivia Ela está relacionada A uma luxúria A uma vida Desenfreada E eu poderia Traduzir Querido Aquela necessidade Que alguns Têm de acessar Constantemente Cada vez mais A pornografia E o que desencadeia A pornografia É Masturbação Uma coisa está Totalmente Ligada A outra Então Atitudes Desenfreadas No versículo Vinte e quatro De Gálatas Cinco Nós lemos O seguinte Os que são De Cristo Jesus Crucificaram Crucificaram A carne E suas paixões E concupiscências Na versão NVI Nós lemos Os que pertencem A Jesus Cristo Crucificam A carne Suas paixões E seus Desejos Apóstolo Paulo está aqui Nos orientando Sobre Aqueles que Permanecem em Cristo Ou seja Na palavra Que crucificam A sua carne Ou seja Que negam Esse tipo De desejo Que conseguem Controlar Esse tipo De desejo Que Kenneth Reagan Ele fala Nós lemos em vários Livros Kenneth Reagan Falando que Você já deve ter ouvido Talvez Falar sobre isso Que nós Que Nós não podemos Impedir Que um passarinho Sobrevoe A nossa cabeça Mas podemos impedir Que ele faça Um ninho Da mesma forma São os pensamentos Talvez aquele pensamento Chega O desejo Chega Mas cabe a mim Frear Orientar Substituir Renovar A minha mente Para que aquele pensamento Não crie morada Na minha mente Amém? Eu queria trazer Para vocês Para que vocês Possam entender A complexidade Disso que eu estou trazendo Eu queria trazer Algumas estatísticas Queria a ajuda Do pessoal Da mídia Por gentileza Olha só Gente 10% Dos consumidores De pornografia Tem menos De 10 anos De idade Crianças A partir De 6 anos Já tem Acesso A conteúdo Pornográfico Na internet Há uns anos Atrás As pesquisas Traziam Como a idade De introdução Comum Para a pornografia Entre 11 e 12 anos Hoje Nós temos Já esse outro Relatório A partir de 6 anos É quando as crianças Estão começando A acessar a pornografia Próximo slide Um terço Das crianças Entre 10 e 14 anos Visitam sites De pornografia Com frequência Pensa num grupo De crianças As crianças Da sua vizinhança Talvez da escola Do seu filho Pensa Que essa estatística Traz a informação Que um terço Dessas crianças Pode estar Acessando Pornografia O próximo 8 em cada 10 jovens 79% Dos jovens Entram em contato Com pornografia Violenta Existe Muitas pessoas Quando começam A acessar Conteúdo pornográfico Eles começam A acessar Eu vou dizer assim Uma pornografia Comum Vou dizer assim Tradicional E na medida Em que Ele vai Se acostumando Com aquilo Que é uma das Consequências Da pornografia O cérebro Ele não tem O mesmo nível De prazer Que ele tinha no início E ele precisa Como uma droga E ele precisa Aquele tipo De vídeo Já não Satisfaz Mais Já não Traz Prazer Pra aquela Pessoa E ele Começa A aumentar Tanto a Quantidade De horas Quanto O tipo De filme Ou de fotos O conteúdo Que ele está Acessando Então Ele começa Aqui está Dizendo Que os jovens Têm acessado Muita pornografia Com conteúdo Violento E eu já Vou falar Um pouquinho Mais sobre isso Próximo slide Em 2019 75% Dos homens Isso aqui Antes da pandemia Certo? E 35% Das mulheres Consumiam Pornografia Pelo menos Uma vez A maior Parcela Desses números Aí É de um público Jovem 58% Tem menos De 35 anos E está Em um relacionamento Sério 69% Dessa estatística De pessoas Que acessam Pornografia Ou são Casadas Ou estão Namorando Próximo Houve um Crescimento No Brasil Certo? Houve um Crescimento De 13% No consumo De pornografia Já no Início Da pandemia Então Desde o Início Da pandemia Esse Foi o Crescimento A estatística Em relação Ao crescimento E como A gente Está Numa Escola De Pais Talvez Você Pode Se Perguntar Ou Alguém Pode Perguntar Para Você O que Pode Acontecer O que Que acontece Para que A pornografia Alcança A vida Do meu Filho O que Está Acontecendo Por que Tem tanta Estatística E eu Quero Falar Com você Um pouco Sobre Isso Nós Falamos Um pouco Na live Depois Eu recomendo Que você Assista Está lá No perfil Do instagram Da igreja Mas Esse Acesso Essa facilidade Do acesso A internet Aos Apareles Aos Meios Digitais Ele Aumentou Muito O consumo De pornografia Entre Adolescentes E Jovens E Até Crianças Você Sabe Que Durante A pandemia Por exemplo Meus Filhos Não Tinham Celular Não Tinha Tablet Não Tinha Computador Eles Não Tinham Mas Por causa Da pandemia A gente Teve Que Comprar Porque Eles Precisavam Para Assistir Aula Então A gente Comprou Um Computador E Comprou Um Tablet As Crianças Começaram A Ter Acesso Então A A Facilidade De Acesso Ela Aumenta O Consumo A Pornografia Por isso Que Como Pais Nós Precisamos Ser Vigilantes Em Relação A Isso Precisamos Limitar A Quantidade De Acesso Não Não Podemos Deixar Que Nossos Filhos Use Celular Computador De Porta Fechada Manda Abrir A Porta Eu Vou Dizer Queridos Antigamente Você Sabe Que A Educação Era Muito Mais Rígida Os Pais Os Nossos Pais Ou Talvez Os Pais Dos Seus Pais Você Sabe Como Era Rígido E Não Tinha Não Tinha Assim Não Podia Reclamar Não Engole O Choro E Essa É A Regra Você Sabe Que Era Assim Mas Hoje Existe Uma Cultura De Dê Liberdade Ao Seu Filho Ele Precisa Ter Opinião Ele Precisa Se Desenvolver Nisso Ele Tem Que Ter Autonomia E Eu Vou Te Dizer Tem Autonomia Proporcional A Cada Idade E Autonomia Que Nós Temos Que Dar Aos Nossos Filhos É Amar O Seu Tênis Sozinho Arruma A Sua Cama Lava Louça Essa Autonomia Que A 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 Que Quer Ter Rede Social Assistir Youtube Com Liberdade Não Então Precisamos Queridos Tem Muitos Aplicativos Programas De Bloqueio De Pesquisa Limite De Tempo Que Você Pode Instalar No Celular Querido Fique Vigilante Porque O Acesso A Internet É Uma Das Portas Para Aumentar Essas Estatísticas Outra Coisa É A Própria Escola O Ambiente Da Escola As Escolas Elas Ensinam Sobre Sexualidade Para As Crianças A Partir De Nove Dez Anos Eles Já Começam A 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 pensar, quem é, de quem eu quero que o meu filho ouça primeiro de onde vem os bebês e sem historinha sem aquela coisa é uma sementinha que foi colocada na barriga da mamãe, você precisa entender a estação e a idade de cada criança e saber comunicar isso para os seus filhos, e eu vou te dizer a gente tem que ser rápido porque se não é na escola pelos professores é pelos colegas porque eu e você temos tentado dar uma educação cristã para os nossos filhos mas o mundo não está nem aí aquelas crianças que são colegas dos seus filhos, eles tem pais que estimulam eles a assistirem pornografia, porque se meu filho vê pornografia, ele é macho e nós precisamos ser vigilantes em relação a isso muitos amigos, parentes pessoas podem chegar falar, apresentar pais descuidados que estão em grupos do whatsapp grupos que você sabe que vez ou outra você tem um amigo que vai lá e coloca um vídeo que você sabe que tem conteúdo sexual seu filho pega o seu celular vai acessar e uau, olha como meu pai está vendo precisamos tomar cuidado você sabia que youtube por exemplo ele traz a partir daquilo que você pesquisa ou assiste ele oferece conteúdo os próximos conteúdos baseados na sua pesquisa e naquilo que você assiste se você assiste muito louvor ministração o youtube vai sempre naquela janela assim do lado ele sempre vai passar naquela lista coisas relacionadas a palavra nem pode vir um conteúdo ou outro mas ele filtra baseado nas suas preferências querido, se tem um pai ou uma mãe que está acessando qualquer coisa com conteúdo sexual vai aparecer para o filho quando o filho for acessar o youtube ele vai acessar baseado no seu histórico cuidado com isso que talvez os próprios pais estão abrindo a porta para os filhos como é que você faz quando o filho quer assistir um filme uma série você faz filtro quando aparece uma cena você muda você apaga você explica para o seu filho nós somos responsáveis por apresentar para os nossos filhos aquilo que é o correto e outra coisa que também estimula o acesso a pornografia ou estimula o acesso a sexualidade muito nova naquela criança é crianças abusadas uma criança que foi abusada talvez o pai nem sabe que aquela criança foi abusada mas a relação com o abuso é muito complicada porque uma criança que foi abusada sexualmente ela fica hiperestimulada mesmo que ela tenha aquilo como algo sujo como algo que ela se sente mal porque não se engane uma criança ou um adolescente que é abusado ele se sente culpado por aquilo dependendo da pessoa que fez aquele abuso muitos abusadores ainda fazem com que aquela criança ou aquele adolescente achem que é por culpa dela algo que ela fez ou ele traz aquilo como um tipo de carinho especial e aquilo vai estimular aquela criança ou aquele adolescente abrindo portas para a pornografia então precisamos tomar cuidado em relação a isso aí você pode pensar certo Clice mas isso deve ser lá fora porque é uma pessoa que frequenta a igreja ela acessa a pornografia e eu quero te contar um dado aqui eu procurando pesquisas eu vi uma pesquisa falando a diferença entre cristãos praticantes e não praticantes os cristãos praticantes acessam pornografia menos 30% do que os praticantes mas eles muitos acessam em torno de 40% que responderam a pesquisa uma pesquisa grande feita pela igreja adventista sabe que ele diz isso é muito sério mas isso também nos mostra que congregar está aberto a palavra acessar a palavra e se deixar influenciar vai nos livrar e livrar os nossos filhos de se envolverem ou de se aprofundarem na pornografia precisamos ter esse entendimento da importância do congregar por isso que ele diz que quando nosso filho está com preguiça a gente tem que trazer ele mesmo assim e ele fala não eu quero ficar com você no culto dos adultos e você fala não tem uma palavra para você no seu culto o culto das crianças deixe ele ser influenciado discipulado e faça isso em casa também ouça louvores em casa ouça administrações leia a bíblia leia livros deixe o seu filho vê que você faz isso ore com seus filhos antes de dormir fale a respeito da palavra para os seus filhos quanto mais influenciados pela palavra mais fortalecidos eles vão ser Kenneth Reagan ele conta um exemplo num dos seus livros ele fala sobre um fazendeiro que ele ficou impressionado quando ele foi na casa dele porque ele tomava café fervendo e ele fala assim eu não conseguia nem pôr a boca naquele café mas aquele fazendeiro glup 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 tomava café fervendo e eu ficava pensando como isso é possível e ele fez uma relação com a mente cauterizada e eu queria que você abrisse 1 Timóteo capítulo 4 no verso 1 1 Timóteo capítulo 4 a partir do verso 1 nós lemos assim ora o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos quem acredita que estamos nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios pela hipocrisia dos que falam mentiras e tem cauterizada a própria consciência sabe o que é cauterizar? é como esse homem que bebia café fervendo é a pessoa ela está devagar quando ela começa a tomar o café quente ai meu Deus queimei a boca aí só que devagar ela vai tomando vai tomando quando ela menos percebe ela já consegue tomar café fervendo glupo 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 porque cauterizou e nós precisamos tomar cuidado queridos que talvez tenha alguém que pense assim mas eu sou forte eu sou firme eu posso acessar uma vez ou outra que isso não vai me prejudicar cuidado com o café fervendo que na primeira vez ai mas depois quando menos se espera está tomando aquilo sem perceber e a mente está cauterizada o cérebro queridos ele é muito influenciado por essa questão da pornografia o cérebro entenda o nosso cérebro ele é modelável e ele cria caminhos de aprendizagem por exemplo você tem um método de aprender um método um método de ler que talvez é diferente do meu se você vai fazer o rema talvez você tem que anotar tudo que está sendo falado talvez você tem que prestar muita atenção talvez você nem tem que olhar só ouvir e aquilo é suficiente para você cada pessoa aprende de uma forma e desde pequeno nosso cérebro vai criando caminhos estratégias de aprendizagem e isso não é diferente para pornografia quando uma criança ou um jovem ele aprende ele assiste aqueles filmes aqueles vídeos ele vê aquelas imagens ele vai criando no cérebro dele um caminho e aquele caminho vai ser o caminho que vai direcionar aquele jovem aquele adolescente para as escolhas escolhas de esposa escolhas de namoro de casamento vai mudar aquilo que ele pensa sobre família você sabia que crianças e adolescentes que acessam pornografia eles tem mais dificuldade de se ver casados formando uma família porque querido a concepção dele do que é certo da família ela muda então aquele jovem ele começa a não se ver mais por causa daquilo que está entrando aquilo que está contaminando aquele jovem e tem outra coisa querido terrível que acontece que eu comecei a falar agora mesmo eu falei o cérebro ele acostuma com níveis de prazer tem gente que é se você pensar em vício tem gente que é viciado em drogas tem gente que é viciado em chocolate e aquela pessoa começa a fazer uma dieta e a nutricionista fala assim a partir de hoje você não pode comer chocolate a pessoa por favor eu amo chocolate é muito difícil ficar sem chocolate ela tudo bem você vai comer um quadrinho de chocolate por dia é o que você pode comer e a pessoa abre aquela barra quando ela pega um quadrinho põe na boca não, não posso não, peraí hoje é só dois não, hoje é só três não, hoje é só quatro quando ela viu menos percebeu acabou a barra de chocolate um quadrinho não satisfaz uma pessoa que come uma barra por dia na pornografia é a mesma coisa quanto mais querido a pessoa a pessoa tem acesso àquilo aqueles dez minutos não são mais suficientes aquele tipo de conteúdo não é mais suficiente e precisa ter conteúdo que vai aí vai entrando conteúdos com aberrações com violência e como eu disse isso muda toda a percepção daquele jovem daquele adolescente e aí queridos quando ele vai namorar ou aquela menina vai começar a namorar rapidamente ela aquele desejo sexual ele vai se aflorar muito rápido e um namoro como a gente vai ensinar um namoro em santidade não funciona porque aquela pessoa precisa experimentar e colocar em prática aquilo que assiste nos vídeos isso é muito sério se um jovem um adolescente então ele está envolvido com conteúdo sexual o namoro provavelmente vai ter relação sexual e eu vou te dizer como disse ali na pesquisa tem uma grande chance de envolver algum tipo de violência eu estava estudando e vendo que tem adolescentes que chegam ao absurdo de dizer que ver pornografia faz parte do empoderamento feminino porque a pornografia mostra a mulher pode fazer o que ela quer ter prazer a hora que ela quiser com quem ela quiser é muito sério essa mudança de concepção essa mudança de raciocínio de pensamento de entendimento outra coisa que acontece muito é a distorção em relação a meu corpo porque nos vídeos tem mulheres ali com um corpo bonito a mulher então a mulher vou falar da mulher certo a mulher tem um corpo bonito ela aparece a forma como ela aparece como ela demonstra ter prazer na relação sexual e a pessoa que começa a assistir aquilo ela começa a se comparar então uma das consequências também entre os jovens é essa dificuldade de autoaceitação baixa autoestima não se sente bonito não se sente adequado e algo muito grave muito grave é a confusão na identidade porque queridos não pense você que porque um homem é um homem quando ele acessa um conteúdo pornográfico pornográfico aí ele começa a assistir um conteúdo pornográfico ali que tem um homem e uma mulher e ele vai pro próximo vídeo e naquele vídeo tem dois homens e quando ele assiste aquele vídeo algo acontece no seu corpo o cérebro daquele rapaz não sabe discernir ei cara você é homem você é macho fecha o olho passa o vídeo e vai pro próximo não sabe o que acontece o cérebro dele manda uma informação isso é prazeroso então quando os jovens os adolescentes qualquer pessoa assiste o conteúdo homossexual ele se sente estimulado fisiologicamente pensa bem gente um adolescente que está em formação da sua identidade com esse bombardeio que nós temos vivido em relação a ideologia de gênero com esse bombardeio do tipo experimenta você tem que saber o que você é você pode ser o que você quiser você pode ser homem amanhã você pode ser mulher amanhã você pode ser um cabrito imagina essa confusão de gênero que já está na mente dos adolescentes sendo bombardeado nas escolas pelos amigos pelos vizinhos pela família e aí aquele jovem acessa um vídeo com conteúdo homossexual e ele sente prazer fisiologicamente não é um pensamento peraí eu vou me concentrar deixa eu ver aqui eu vou gostar não fisiológico o que será que acontece na mente desse adolescente aquele adolescente ele vai pensar peraí se eu fiquei estimulado se aquilo foi prazeroso o que eu sou então a pornografia ela tem mexido na cabeça dos adolescentes que estão em formação as crianças porque eles começam a ficar confusos em relação a sua identidade quem eu sou o que eu gosto o que me dá prazer os dois me dão prazer então o que eu sou você consegue imaginar a confusão que isso causa e um jovem querido que ele está há muitos anos ali acessando pornografia e como eu disse pra vocês a pornografia está totalmente associada atrelada a masturbação quando esse jovem vai entrar num casamento aí fica muito ruim porque ele está tão contaminado com aqueles vídeos com aquelas cenas com aquele pensamento como eu disse o cérebro dele criou caminhos de prazer de excitação de sexualidade de quem eu sou e quando ele entra no casamento quantos jovens estão se casando e não conseguem ter relação sexual porque quando eles casam eles estão habituados àquele mundo de fantasia quando eles olham a esposa ela não se parece em nada com aquilo que eles estavam assistindo e ele não consegue gerar prazer desejo por aquela mulher e vice-versa as mulheres também mas os homens eles sofrem uma consequência muito triste porque esses jovens que passaram esses anos aí alimentando a sua mente e tendo uma vida de masturbação quando ele chega no casamento o que que acontece ele não consegue ter ereção ejaculação precoce disfunções e a mulher não acontece nada assim ela também tem as reações no seu corpo que vão impedir dela ter uma relação sexual saudável desejar o seu marido ter prazer na relação diga misericórdia aí você fala Clícia falou isso aí de masturbação né tá vendo como a gente tá aprendendo coisa hoje eu falei sobre isso e você sabe que isso é uma pergunta que algumas pessoas fazem masturbação é pecado um jovem pode fazer isso ou não sabe queridos tem infelizmente tem pessoas pessoas que têm trazido conceitos errados para os nossos jovens isso tem estimulado ainda nossos jovens e nós precisamos ser claros e convictos do que a palavra fala para que nós possamos ensinar e viver aquilo que a palavra fala jamais dê um conselho que você não tem segurança e não vamos amenizar ou diluir o que a palavra fala porque isso vai trazer um prejuízo muito grande para aquele jovem para aquele adolescente e isso vai ser cobrado de nós e eu queria que você abrisse a sua bíblia em Mateus no capítulo 5 a partir do versículo 27 e nós ouvimos Jesus falando aqui a respeito de adultério e como eu disse para vocês aquilo que apóstolo Paulo falou ele relaciona o adultério também a as a imoralidade sexual e Jesus diz assim ouviste que foi dito não adulterarás eu porém vos digo qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela olha como isso é forte ele diz se o teu olho ele estava falando do que gente se olhar se olhar e ele continua se o teu olho direito te faz tropeçar arranca-o e lança-o de ti pois te convém que se percam dos seus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno e se a tua mão direita te faz tropeçar corta lança-te de ti pois te convém que te percam dos seus membros e não vá todo o seu corpo para o inferno Jesus ele está falando a respeito daquilo que o apóstolo Paulo também falou onde é que começa queridos a impureza quem lembra que eu falei começa onde? nos pensamentos diga assim a impureza começa na mente e Jesus está falando assim eu vou falar para você sobre adultério talvez você está falando assim não fulano adulterou porque ele teve relação com aquela pessoa e Jesus fala deixa eu te dizer o que Deus pensa sobre adultério e ele diz se o teu olho olha só gente qualquer um que olhar para uma mulher e aqui vice-versa para um homem com intenção impura no coração já adulterou com ela e eu vou te dizer querido a masturbação para que alguém faça se masturbe ele precisa pensar em algo ele não fica com a mente vazia ele não fica sem pensar em nada ele precisa pensar em algo em algo não em alguém numa cena num filme numa pessoa que ele viu algo despertou aquilo nele então queridos nós precisamos ajudar os nossos jovens a entender como sair disso porque como eu falei para vocês isso é algo que pode a masturbação como a pornografia ela gera esse prazer na mente e gera dependência e aquele jovem ele tem o risco de entrar num casamento e não conseguir ter uma vida feliz uma vez eu e Renata aconselhando um casal a esposa o marido tinha problemas com pornografia eles não conseguiam ter uma relação sexual completa porque ele não conseguia terminar uma relação sexual e ela conversando conosco ela falou assim e agora eu não vou ter filhos forte então nós precisamos ensinar os nossos jovens em relação a isso se pensou adulterou e é pecado você está aqui eu falei para vocês agora existe uma possibilidade dessa dependência isso queridos isso já é comprovado e essa dependência como é que alguém pode detectar como é que aquele jovem aquele adolescente pode detectar será que eu estou viciado nisso e eu vou dar para vocês algumas coisas que pode perceber se aquele jovem e um adulto também primeiro tentou parar e não conseguiu falou assim não acabou essa foi a última vez eu não vou acessar eu não quero mais no outro dia de novo não essa foi a última vez não vou mais aí às vezes fica um dia dois de novo não consegue parar sozinho ele precisa cada vez mais de mais tempo de vídeos mais pesados aquela fissura aquela necessidade de assistir de ver fica tão forte dentro dele tão forte que ele precisa antes ele assistia depois que todo mundo ia dormir ele ligava o computador e assistia mas agora está ficando cada dia mais forte que às vezes ele está na escola e ele fala não não consigo e ele fala professor posso ir no banheiro e ele vai no banheiro acessar pornografia aquilo não sai do pensamento fica sempre ele está aqui conversando e do nada aquele pensamento do nada aquele pensamento e cada vez mais é dominado por aquele pensamento isso também está associado se ele não consegue dominar os seus pensamentos e gera alguns comportamentos gente ele fica mais agressivo irritado quer ficar sozinho isolado dá licença quero ficar no meu quarto mas a gente está com o pessoal aqui para jantar não quero ficar sozinho sempre querendo ficar sozinho isolado ansioso começa a ficar mais ansioso você percebe comportamentos ansiosos depressivos desce atenção cai as notas na escola os professores começam a reclamar observe mudanças de comportamento gente não ele sempre foi desatento na escola sempre foi é uma coisa não ele não era e ele mudou algo aconteceu mudanças de comportamento na escola fiquem atentos agitado hiperativo vício dependência e o que que é nós vamos começar a encerrar e eu quero falar com vocês como é que a gente pode ajudar alguém a sair dessa condição existem alguns livros queridos ali no verbo shop tem alguns livros você pode pesquisar procurar alguns livros para você entender mais que eu trouxe aqui para você para você entender a gravidade do que está acontecendo mas existe muito muito para se estudar muito para ler para buscar conhecimento e eu quero te dar algumas sugestões umas dicas de como é que nós vamos ajudar esses adolescentes nós precisamos entender o seguinte o pensamento quando ele chega e aquele adolescente não consegue controlar nós precisamos ajudar aquele adolescente a sair desse pensamento a sair dessa condição e como é que eu faço para ajudar aquele adolescente a sair daquele pensamento primeiro você senta com ele querido você fala assim vamos identificar em que momento que você tem desejo em acessar a pornografia isso é muito importante porque tem algo que é um gatilho o que que está despertando o desejo em que momento está despertando o desejo ah quando eu sinto muita raiva quando eu sofro bullying na escola quando eu tenho vergonha quando eu estou muito feliz tenta identificar que tipo de situação que ele está vivenciando que tipo de local está estimulando que tipo de pensamento ele tem naquela hora ajuda ele a identificar porque aí para quando surgir aquela situação aquele pensamento aquele sentimento ele precisava então agora aprender a combater aquilo e mudar aquilo então se a gente for pensar assim uma pessoa que tem problema com álcool tem problema com álcool e ele resolve deixar de beber qual o conselho que você daria para ele você diria para ele não tenha bebida em casa sim ou não ah mas eu gosto de cozinhar uma carne na cerveja esquece muda o prato não compre bebida você diria para ele não vá em lugares que tem bebida não vá para uma festa que tem bebida não vá para um restaurante que as pessoas estão bebendo ali naquela mesa não vá você diria para ele não ande com pessoas que bebam você daria esses três conselhos básicos isso não é diferente para pornografia não tem em casa então queridos talvez provavelmente a solução vai ser tirar celular zero tirar celular tirar computador ah mas e bloquear filmes aí você mas a toda nossa família quer vamos ajudar é uma fase e vai passar então não tem em casa não permita que ele frequente lugares que tenham que tenham acesso se for necessário muda ele de escola se for necessário você muda tira ele daquele ambiente e da influência daqueles amigos e querido nós precisamos discipular os nossos filhos os nossos jovens os nossos adolescentes esse livro aqui ele é muito bom ele se chama arrependimento bem fininho e ele ensina sobre como é que a pessoa deixa um pecado porque tem gente que tem remorso mas não se arrepende e esse livro vai ensinar essa pessoa que ela precisa se arrepender e mudar o seu caminho como é que eu ajudo alguém que está nesse mundo de pornografia da mesma forma que você ajuda um mentiroso um glutão pecado é pecado nós precisamos entender existe um caminho e o caminho é arrependimento renovação da mente esse é o caminho esse é o caminho e é isso que nós precisamos fazer querido José eu falei sobre abuso né José ele foi o José da Bíblia ele foi de certa forma por causa da forma como ele foi tratado pelos seus irmãos ele sofreu um tipo de abuso ele foi deixado num poço sem as roupas foi vendido como um escravo José passou pela cadeia pela prisão ele viveu muitas situações em que ele se a gente pudesse fazer uma leitura usar os nomes que a gente usa ele sofreu vários tipos de abuso José e sabe queridos quando ele vai para o Egito e ele vai servir na casa de Potifar a esposa dele fica ali tentando seduzir e eu estava meditando sobre isso e pensando por que ele se manteve firme e o que foi que ele disse e para a gente encerrar eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis capítulo 39 no verso 7 nós lemos aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu Senhor pôs os olhos em José e lhe disse deita-te comigo isso é a tentação é esse mundo é esse mundo essa vem assiste vem acessa acessa de novo experimenta isso veja isso ele porém recusou e disse a mulher do seu Senhor tem-me por mordomo meu Senhor e não sabe do que está em casa pois tudo que me tem me passou ele as minhas mãos ele não é maior do que eu nessa casa nenhuma coisa me vedou senão a ti porque és a mulher é sua mulher pois como cometeria tamanha maldade pecaria contra Deus falando ela José todos os dias todos os dias entra aqui acessa olha no grupo do WhatsApp uma imagem um vídeo uma brincadeirinha todos os dias então lidando não lidando ele ouvidos para se deitar com ela sucedeu que certo dia veio ele a casa para atender os negócios e ninguém estava em casa então ela o pegou pelas vestes e disse venha e deita-te comigo e ele porém deixando as vestes na mão dela fugiu para fora eu vou te dizer sabe qual é a solução dessa geração que está tendo tanto acesso e que nós vamos ver muitas consequências daqui para frente a solução é eles terem convicção do que Deus quer do que Deus pensa a respeito dele do que a sua palavra diz nós precisamos queridos trazer nossos filhos para a igreja precisamos discipular peça ajuda peça ajuda querido peça ajuda do líder da sala dele peça ajuda peça ajuda do pastor se aproxime querido não desista nós não vamos desistir dos nossos filhos dos nossos jovens porque nós sabemos que eles são o que a palavra diz que eles são e eles podem o que a palavra diz que eles podem e existe só um caminho arrependimento renovação da mente mudança dos seus caminhos assim como José queridos queridos eu tenho orado pelos meus filhos eu oro pela sala dos adolescentes pelas crianças constantemente eu oro eu digo Senhor que eles tenham uma experiência com o Senhor que eles experimentem Senhor que essa palavra venha ao coração deles como uma semente em solo fértil vamos orar em relação a isso e vamos promover isso sabe porquê queridos quanto mais experiências com o Senhor quanto mais convicção da palavra eles tiverem eles serão como José eles serão como José e eles vão dizer não eu não vou pecar contra o meu Deus e eles vão fugir amém você pode ficar de pé eu queria que nós orássemos por essa geração queria que você se concentrasse pense em um jovem que você conhece um adolescente uma criança vamos orar por eles agora se você está com a sua família fica perto da sua família e vamos orar Senhor nós oramos Pai pelos nossos jovens por aqueles que nós temos acesso nós oramos Senhor pelas nossas crianças oramos pelas crianças dessa igreja pelos jovens dessa igreja por aquele Senhor que nós conhecemos que de certa forma podemos influenciar e nós declaramos sobre eles que eles serão como José que eles saberão o que a Bíblia diz Pai que eles terão convicção e que quando chegar a tentação que eles vão dizer não porque eles vão ter estrutura por dentro em nome de Jesus oramos eu oro pelas famílias aqui Senhor em nome de Jesus declaro sabedoria sobre esses pais sobre os avós os irmãos declaro sabedoria que eles saibam o que falar como falar quando falar Senhor que o Senhor dê para eles percepção que mesmo que aquilo que eles naturalmente não descobririam mas por causa do teu Espírito Senhor que eles ouçam a sua voz e que eles saibam está acontecendo alguma coisa está acontecendo alguma coisa que eles sejam rápidos em agir intrépidos ousados Senhor cheios do teu Espírito porque nós não vamos perder nenhum dos nossos pequeninos em nome de Jesus amém nossos filhos nasceram para dar frutos os seus netos os seus irmãos seus sobrinhos seus primos eles nasceram para dar frutos para ser uma geração limpa uma geração santa que vai influenciar outros jovens queridos e nós não vamos perder nenhum deles você pode dizer nós não vamos perder nenhum deles em nome de Jesus em nome de Jesus obrigada querido amém 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 amém